A gente aqui gosta de comer um peixinho na nossa região, não gosta não? Então hoje eu trouxe um peixinho diferente. É bom quando a gente varia o tempero, principalmente durante a semana. No final de semana, às vezes a gente prefere o peixinho assado, peixinho cozido, peixinho frito, não é verdade? O tradicional. E aí a minha sugestão pra você de casa é preparar durante a semana um diferente, que pode servir também naquele momento do almoço especial com a família, do jantar especial aí na sua casa. Que tal, hein? Eu essa semana tenho um momento especial lá em casa, aniversário da minha filha. Que tal então no aniversário do filho, do marido ou do seu, você preparar um peixinho especial? Olha, aqui a gente tá usando o filé de peixe, tá? Mas posso usar peixe imposta, Mica? Pode. Principalmente do que a gente chama aqui de peixe liso, né? Que é o surubim, que é... Olha, olha só o que a gente fez. Agora, se você quiser tirar também ali o filé do peixe que você tem em casa, a gente te ensinou, o vídeo tá lá no YouTube, no caso da TV Acrítica, tá? Na pasta de magazine. Aqui tá o filézinho, a gente abriu pra ficar fininho, porque a gente não vai colocar ele no fogo, ele já vai direto pro forno assar junto com as verduras e ali com todo o sabor que as verduras vão soltar. Tenho aqui o meu filé de peixe, que pode ser aruanã, pode ser pescada, pode ser peixe de água doce, pode ser peixe de água salgada, se for melhor ir pra sua região, você que tá assistindo e não está aqui no nosso Amazonas, pode escolher o peixe que você quiser. Mica, precisa ser um peixe mais tenro, da carne mais durinha, mais firme, pra não se desmanchar? Não, pode ser qualquer um. Pode ser, inclusive, com bacalhau, se você quiser ir na sua casa e tiver disponível, quiser fazer uma refeição bem especial. Por quê? Porque como a gente não vai mexer com esse peixe, do jeito que a gente colocar, a gente vai tirar do forno, não tem risco nenhum dele se desmanchar. Por isso que ele pode ser, sim, um filézinho de peixe também mais sensível, que você tem aí, que o preço tá mais em conta. Escolhe o que tiver mais em conta e o que for melhor pro seu bolso, tá? Agora, espera lá. Vou já temperar o nosso peixinho aqui, mas antes, deixa eu passar os ingredientes pra você de casa, já tira foto. Quem sabe você faz aí, manda foto pra mim, depois de como você serviu o peixe que a gente ensinou aqui no Magazine. Peixe a portuguesa, na tela do Magazine, já no início da semana, já na segunda-feira, pra abrir as ideias assim e te dar uma sugestão de um peixe que é saudável, delicioso e fácil de fazer. Você vai precisar de 400 gramas de filé de peixe, 5 batatas, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, isso daí é mais pra dar o colorido. Se você quiser, por exemplo, no lugar do pimentão vermelho e amarelo, colocar uma pimenta de cheiro que é verde, vale também. Uma cebola, dois tomates, que vai te dar o vermelhinho ali também, tá? Três dentes de alho, três ovos cozidos, um sachê de azeitona verde, azeite a gosto, orégano, coentro, sal e pimenta do reino a gosto também, tá bom? Tá combinado assim? Agora vem pra cá. O que que vai acontecer? Esse, esse é aquele prato que você não precisa estar vigiando. Ele não é sensível e emotivo, porque eu chamo muito isso pra aquele peixe que a gente, aquele prato que a gente tem que estar de olho na panela, ocupa o tempo da gente. Não, esse daqui você pode montar, inclusive pode deixar montadinho e quando chegar a noite em casa ou no momento que você quiser servir, você coloca no forno 20 minutinhos, no máximo mais 10 pra você tirar ali o papel laminado de cima e ele pegar mais uma corzinha ou dar uma secada, já é suficiente. Você pode se arrumar, arrumar a casa, fazer o que você quiser, tá bom? Olha, eu tô aqui com o filé de peixe, que eu já te falei, pode ser a posta também, tá? Tirar as postas ali e colocar. Aí eu vou temperar. Vou temperar, cadê aqui o nosso orégano? Eu tenho aqui uma pimentinha também, tem gente que não gosta de peixe de água doce com pimenta do reino, né? Algumas regiões gostam, aprecia a mistura de sabores. Olha, eu vou colocar aqui um pouco do sal, o limão também. O tempero é a gosto. Tem gente que gosta de utilizar ali, né, um temperinho diferente, a gente vai no supermercado, tem até aquele limão piper, que é muito saboroso pra gente preparar com peixe. E aí você pode escolher o temperinho que você mais gosta pra colocar aqui. Coloquei um limãozinho. E aí tem gente também que prefere lavar com limão antes de, assim, desprezar, né, o limão, dar uma lavada com água. Se o teu peixe for muito sensível, cuidado, porque senão você encharca o peixe demais e ele vai ficar se mesgalhando. Aí a gente não quer isso. Vamos colocar uma pimentinha aqui? Coloquei sal, uma pimentinha, que já dá uma variada, né? E aqui a gente vai utilizar o orégano. Mica, não gosto de orégano. Minha mãe jogou orégano quando tava grávida de mim, nunca mais. Até hoje na história da vida ela não gosta de pizza que tem orégano. Se você não quiser, pode usar qualquer um outro temperinho seco assim. Tem salsa, tem vinagrete, tem cheiro verde, tem todos os temperinhos que você encontra hoje, inclusive pra vender a granel. Você compra só um pouquinho, que isso aqui nem pesa. Aí você tem em casa durante um tempão. Ou pode ser mesmo o oréganozinho que você utiliza no seu pão caseirinho, na pizza, no sanduíche. Vou colocar aqui pra dar um diferencial pro meu peixe. Você percebe que o peixe, o que que acontece? O limão, é por isso que tem o ceviche, que é aquele prato peruano. Você coloca o limão e ele já começa a cozinhar. Olha, a gente já percebe que ele mudou de cor aqui. O que que é isso? O limão já contribui pro cozimento desse peixe. E aqui eu vou colocar a quantidade de limão que mais me apetece, digamos assim. Que eu mais gosto, tá vendo? Coloquei. E aí você tem que ter cuidado, porque depois vai escorrer um caldinho aqui. Peraí que a nossa tarde já tá na frente, vou levantar. Ó, um caldinho. Aí você não vai utilizar esse caldinho que fica não, tá? Você vai separar e vai colocar, arrumar só o peixe na travessa. O que que eu preciso ter pronto? Cozido já, pra não esperar que o cozimento aconteça lá no forno. É a batata, olha só. Posso cortar assim em cubinho, ou posso ter a batata cortada em rodela, pra arrumar também, porque aí fica tudo de rodelinha. Pode ser sim. E o ovo cozido, porque pra ser a portuguesa, que é o peixe que a gente tá preparando aqui, tem que ter o ovo cozido. Aí você pode cortar o ovo cozido em rodela, ou assim como a gente fez também, tá bom? O ovo cozido a gente vai colocar por último, pra ele não ressecar lá no forno. O que que é um segredinho também? Porque se eu colocar o peixe por cima de todas as verduras, ele vai ressecar no forno. Então, eu sempre separo assim, ó, do ladinho, um pouco de tomate, de pimentão, pra eu colocar por cima ali do meu peixe, e um pouquinho de azeitona também. Eu vou catar daqui pra colocar aqui, pra colocar por cima do peixe, pra ele não ficar ressecado. Na metade do cozimento, né, no forno, no caso de assar, eu vou colocar as minhas verdurinhas por cima. Mas primeiro eu vou deixar o peixinho pegar a consistência, pra ele dar uma cozinhada. Ó, aí eu venho aqui, como atravessa, tanto pode ser aquela transparente, como pode ser assim, tá? Um pirex, não sei como é que você chama aí. Vou pegar e vou arrumar o meu peixe aqui, vou começar arrumando. Vamos colocar aqui um azeite no fundo. Coloquei o azeite, eu já vou colocar as batatas. Aí, ó, a batata não pode ser mole demais, senão ela vai se desmanchar toda. Vamos dar uma espalhada, que ela já pega o saborzinho do azeite também, tá vendo? Batata aí eu vou colocar no fundo inteiro, não vou colocar camadas, não. Vai tudo de uma vez aqui no fundo, pra formar uma caminha mesmo, tá? Semana começando, hoje é segunda-feira, meu povo, já estamos em julho. Como passa rápido! Graças a Deus, esse ano, a gente não precisou dar aquela parada em todas as atividades, né? Até por conta da vacina que já tá aí, então a gente pode seguir com a nossa vida num ritmo mais lento, mas pode seguir. Ó, coloquei bastante azeite aqui, pra essa batatinha ganhar sabor aqui no fundinho, né? Tá vendo? Aí agora eu vou começar a colocar as camadas, tá? Aqui eu já deixei tudo separadinho, porque eu acho que fica tão mais fácil se a gente fizer isso, na hora da montagem não dá trabalho. Ó, já cortei tudo antes, cebola, o tomate e aí os pimentões. Vica, quero usar pimenta de cheiro, pode! Ou se tiver algum outro que você goste aí na sua casa, também pode. Aqui em cima da batatinha, eu posso jogar um orégano também, pra dar uma saborizada nela. Já vai ficar boa pra caramba! Aí vou começar aqui, ó, colocar os meus ingredientes. Vou colocar a cebola aqui, e aí eu posso ir desfazendo os anéis assim, pra não ficar muito a cebola, se você não gostar muito de cebola. Porque às vezes a gente tem as pessoas que não gostam muito. Então pra agradar todo mundo, colocar uma camada, soltando os anéis da cebola, porque aí vai ficar muito do sabor aqui, e menos cebola, que também é uma ótima dica pra economizar, né meu povo? Ó, porque não precisa ser muito. Miga, vamos colocar o WhatsApp aqui na tela? Pessoal que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser mandar foto, a gente tá aqui. Tá aí, ó, 99244-9497. Gente, coloquei a cebola. Aí eu já posso começar a colocar os outros ingredientes. Vou colocar logo um tomate aqui pra fazer uma caminha. Eu coloco a parte maior do tomate pra cima, pra ficar em contato aqui com o restante. E vou dividindo. Posso cortar um pouco, Mica? Pode. Pode cortar o tomate no meio, até pra se adaptar melhor a sua travessa, aí pode. Ó, coloquei aqui, e vou acrescentando os outros ingredientes, tá? Pimentão. Ó, vem com pimentão vermelho. E o legal desse prato é a gente conseguir fazer o seguinte, a gente conseguir dar uma... Deixar colorido, né? Dar uma colorida no prato. Então, se aqui eu tenho pimentão verde, não tem problema, pode usar o verde, tá? Aí quero alternar só com o pimentão verde com o tomate, pode também. Vou colocar aqui o pimentão vermelho. Ó, como já vai ficando bonito. Ó que bonito e colorido esse prato. Prontinho aqui. Vou colocar aqui um pouquinho do meu alho. Ó, o que eu fiz com o alho aqui, gente? Mesgalhei o alho? Amassei? Não. Eu peguei e deixei o alho assim, ó. Corta ele como se fosse em fatias. Aí você dá preferência pra aqueles dentes de alho maiores, tá? Eu gosto de colocar embaixo e em cima do peixe, porque vai dar sabor também pras minhas verduras, tá? Vou colocar aqui, distribuir alguns dentinhos de alho aqui no meio, porque já vai também saborizando o peixe por baixo. Porque o perfume do alho vem pra cima na hora que esquentar aqui. Vai formar líquido no fundo, por isso eu não tô colocando nada de líquido, viu meu povo? Tô colocando mais aqui mesmo, é a questão dos meus aqui legumes e aí nada, nada de líquido. Formei a caminha ali, tô vendo se ainda cabe mais algum aqui. Não, acho que assim já tá bom. E aí vamos lá com o nosso peixe? Aqui eu não provei, eu tenho mania de provar assim, né? Mas aqui não vou provar. Na minha casa eu provo mesmo pra ver se tá bom de sal. E já vou colocando aqui, ó. Aí eu vejo se falta arrumar mais um pouquinho. Vou colocar mais um pimentão pra servir de caminha aqui. Pronto. Aí deu. Ó, coloquei o peixe. Vou formando a caminha de peixe, tá? Já falei pra vocês que pode ser o peixe que vocês tiverem em casa. Se tem peixe imposta, pode também. Ali o dourado, o surubim. Vou abrindo aqui. Por que a gente abriu o filé de peixe? Porque abrindo fica mais fácil, porque ele fica fininho e cozinha muito rapidamente, ó. Olha, as pessoas estão perguntando que tipo de peixe ou esse daqui. Geralmente a gente quando faz, escolhe um peixe de um preço mais camarada também. Principalmente quando não tem problema. Se é mais mole ou mais duro, pode ser aruanã mesmo, tá? Aruanã é um peixe que sai bem em conta pra gente aqui, pra comprar o filé. Que a gente pode comprar direto na feira mesmo. Ó. Ah, o pessoal tá perguntando se... O pessoal de casa tá perguntando se serve pirarucu. Serve não. Fica é maravigold. Maravilhoso com pirarucu. Aqui a gente tá usando mais em conta. Tá durante a semana. É o que eu falei pra vocês. Se for uma ocasião especial, aí você capricha. Você investe num peixe, né? Mais saboroso, que tenha, que seja mais... Tem um sabor mais característico aí da onde você mora. Aqui, por exemplo, as pessoas gostam muito do nosso pirarucu. Pode ser o pirarucu sim, com certeza. Pode ser, mas tem que ser o pirarucu fresco pra gente fazer dessa forma, tá? Ó, fiz a caminha. Cobri tudo direitinho. Aí aqui, vou colocar mais alho, tá? Porque eu sou dessas. Coloquei mais alho. Por cima aqui do meu peixe. Vou distribuindo. E de lá pra cá, que fica melhor, né? Pra vocês verem. Ó, pouquinho do alho por aqui. É bom que o alho fica, como a gente diz, gourmetizado, né? Aqui é o seguinte. Posso fazer de duas formas, tá? Ah, vou colocar um pouquinho da minha azeitona também por cima do peixe. Porque vocês viram que eu não caprichei no sal, né? Mas depois eu posso separar um pouquinho de azeitona pra ficar verdinho. Essa azeitona aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer com ela que vai... Toda vez que a gente usa uma azeitona que a gente quer deixar o sabor dela ainda mais intenso, a gente combina ela com um pouquinho de azeite de oliva. Ó. Colocar um pouquinho, principalmente aqui no alho, na hora dele dar a choradinha. E por cima do meu peixinho. Coloquei aqui, eu tô procurando o papel alumínio, Maria. Pega pra mim um pedacinho, por favor. Porque o que que acontece? A gente sempre te fala sobre economia, sobre economizar. É claro que se eu cobrir, deixar dessa forma, vai demorar um tempo. Se eu fechar isso daqui com papel laminado, com papel alumínio, esse peixe vai cozinhar em muito menos tempo. Vai ser rapidão, porque aqui vai formar tipo uma pressão aqui embaixo, tá gente? Então eu vou fazer do jeito que a gente faz na casa da gente. Ainda mais com gás do preço que tá. Ó, vou colocar um verdinho só pra tirar aquele cheirinho característico aqui no caso do meu peixe. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pra cozinhar. Eu vou fechar. E na hora que eu fechar, o que que vai acontecer? Ele vai cozinhar lá no forno por cerca de 20 minutos. Aí eu vou tirar. Vocês vão perceber que vai ter juntado água aqui. Aí eu tiro só pra ele dar uma secada. Nesse momento, se eu quiser, eu já posso acrescentar meu tomate. Se não, eu tiro o quentinho do forno. Na hora que já estiver pronto, passaram os 10 minutos, eu tiro e eu acrescento os tomates. Porque com o calor, o tomate já vai ficar com a aparência de cozido, igual o nosso ali, tá? O nosso da apresentação lá que vocês viram. Aí eu deixo separado mais uma azeitoninha, mais ali um pimentãozinho pra colocar por cima. E o ovo cozido também só vai depois, tá? Porque senão ele vai ficar borrachudo e seco e duro. Aí ninguém merece, né? Nosso peixe à portuguesa. Tá aqui, meu pô. Foi pro forno. Vamos deixar aí por 20 minutos, tá? Gente, tô preparando peixe à portuguesa, tá? E aí por que ele é um peixe à portuguesa? Por causa dos legumes, por causa ali da azeitona, do ovo cozido. Sabe quando você pede uma pizza portuguesa, não vem? São mais ou menos os mesmos ingredientes pra dar uma variante. De português, de Portugal ou é da Namica? De Portugal. De Lisboa. De Lisboa. Aí é o seguinte, o que você pode fazer? Eu te falei, você pode deixar o seu peixe montadinho do jeito que eu mostrei aqui e levar pro forno só no momento que você for, que estiver próximo de você servir, pra servir quentinho. E depois, ou depois, né, que você tirar do forno também, deixou ele ali, achou que esfriou, joga mais uns legumes por cima, umas verduras e aí sim pode trazer para servir. O nosso aqui a gente tá dando uma aquecida, Maria vai já tirar ali do micro-ondas pra gente, porque a gente deu uma aquecidinha, porque o nosso aqui não vai ficar pronto. Ainda tá lá, faltam 20 minutos pra gente tirar. Já tá apitando? Já apitou. Apitou. Tá chamando. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar logo os ingredientes pra você de casa, então, você que perdeu a nossa receitinha e a qualquer momento você pode mandar tirar as suas dúvidas com a gente, tá? Através do nosso WhatsApp aqui. Vamos lá? Receita de peixe portuguesa na tela do Magazine agora, que hoje é segunda-feira e a semana vai ser especial, basta você querer, né? Peixe portuguesa, você vai precisar de 400 gramas de filé de peixe, 5 batatas, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo, 1 cebola, 2 tomates, 3 dentes de alho, 3 ovos cozidos, 1 sachê de azeitona verde, azeite a gosto, orégano, coentro, sal e pimenta do reino a gosto. O que que muda nesse peixe pros outros, né? São os ingredientes e a forma que você vai preparar, que no forno, com cerca de 40 minutos, ele fica pronto rapidinho, dependendo do tipo de peixe. Ai, que eu amo peixe, ainda mais assim, desse jeito, hein? Olha, que eu falei pro pessoal, junta de início um caldinho aqui, que é o líquido, né? Dos legumes, mas aqui a gente já tá, ó, ele já concentrou. Então, nesse azeite aqui que a gente tem, que na verdade é o azeite misturado com o sabor do peixe, dos legumes e das verduras, o que que acontece? Deixa eu partir bem, parte de um pouquinho. Colorido, né? Também. Fica o sabor todo, entendeu? Nesse molhinho aqui do fundo. Aí tem batata, já é um prato completo, porque no caso carboidrato, que seria o arroz, né, a gente tem aqui na batatinha, que fica no fundo. E tá com a farinha também daqui, né, Dona Mica? Claro. Pode botar farinha. Pode ser uma farinha do orini? Pode, pode ser o peixe que você quiser e pode ser aqui, olha como fica, não fica lindo? Parece um prato de festa? Lindo. Olha que lindo que fica, gente. Lindo, Dona Mica. Lindo. A minha barriga vai ficar lindo. Lindo, saboroso, olha como parece. Fica preciosa assim, olha, né? Vai fazer um aniversário? Aniversário da Desirei essa semana, eu já preparo um peixe desse, já fica chique. Quanto que é, Dona Mica? Dia 15 de julho. Dia 15, 15 aninho, né? A menina Ré vai fazer 15 anos, velho. 15 aninho, dia 15 anos. Já ganhou o presente com os peitinhos novos? Ah, chique, né? Os peitola. E vai ser o tema de peito esse ano? Eu ia fazer o tema de meus peitinhos novos, ela não quis, achou que era demais. E assim, né, fica tudo com vergonha, que besteira. Ela tá escondido, bota os peitinhos lá. Eu ia fazer um bolo de peitinhos, docinho de peitinho, mas ela não deixou. É porque eu sou mãe dessas, entendeu? Acha que é mico, né? Ah, que besteira. E o Jeremias, já voltou pra casa? Tá lá, mano, aprontando todas. Vou no ovo primeiro. Nem sei mais no que que eu vou primeiro no ovo. A gente quer de tudo aqui, ó. A gente quer de tudo. Ai, delícia. Ei, Nath, deixei mais azeitona separada ali pra Nath, já, já. Ai, que delícia. Vambora? Bora? Três, dois, um, é agora. Tá pronta pra casar. Dona Rai, esse peixe até, pra aquela pessoa que tá tendo que pegar leve na segunda-feira, não pode comer muita coisa, assim, pegou pesado demais, tá precisando perder peso, também é legal, é só usar menos do azeite. Eu me esbaldei naquele arraial, dona Mica. Será que comeu demais? Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Crítica. Tchau, 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 tchau.